Fala aí gente, beleza? Aqui é o Fazendo Física Responde Paz, resolvendo né? Então, hoje eu vou responder duas questõezinhas lá do Paz 2018, beleza? Então, como eu disse, Paz 2018, Caderno Surcata, Paz 1 As pedras calcárias, os granitos e outras rojas empegradas no monumento construídos no Egito Antigo foram transportadas das predreiras para o local de construção ao longo do rio Nilo Usando barcaças, barcos de fundo plano, que tinham cada uma 600 metros de comprimento, 25 de largura e 20 metros de profundidade e massa igual a 600 toneladas Então, esse textinho aí pra nós, beleza? Então, bora ver aqui O valor do empuxo sobre as barcaças independia do peso das pedras, assim por elas, transportadas Beleza Então, bora ver aqui Primeiramente, como se calcula o empuxo? O empuxo é fácil de calcular É igual a densidade do fluido vezes o volume, o volume submerso vezes a gravidade, beleza? O volume do corpo submerso ali que eu quero colocar um ponto de atenção O que é o volume do corpo submerso? Imagine que você vai colocar uma bola de 100 litros dentro de um corpo d'água Então, tá bom Mas você vai colocar a metade Então, essa metade vai ser metade do volume, porque só foi metade do corpo que foi submerso, beleza? Então, esse volume do corpo submerso é só o volume que está embaixo do fluido, embaixo da água, beleza? Então, tá E como a gente calcula o nosso peso? Peso é massa vezes gravidade Como a gente sempre sabe, peso é igual a massa vezes gravidade, beleza? Então, bora ver as relações dele Então, primeiramente, eu quero que a gente vai pegar aqui E a gente vai deixar salvo, né? Então, agora a gente vai usar aqui a densidade Densidade do fluido Densidade do fluido é igual a massa do corpo submerso sobre o volume do corpo submerso Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou passar aqui A gente agora vai colocar essa massa em evidência Colocar essa massa em evidência é bem fácil Só você passar esse volume que está sendo dividido Passar ele multiplicando para o outro lado Ou seja, vai ficar Massa do corpo submerso é igual a densidade do fluido Vezes o volume do corpo submerso, beleza? Agora, repare Está vendo que essa parte aqui É igual a essa parte ali Então, tudo isso ali é igual a massa do corpo submerso Então, como vai ficar? Vai ficar aqui em puxo É igual a massa do corpo submerso Vezes a gravidade, beleza? E massa vezes gravidade é o quê? Massa vezes gravidade é igual ao peso Como a gente aliu na parte preta Então, o empuxo e o peso Eles são a mesma coisa Então, percebe aqui Está dizendo que independe dos valores da pedra E a gente sabe que a massa das barcaças Vai vir somada com o valor da pedra Que a barcaça vai estar transportando as pedras Como a gente não tem Então, essa questão aqui está errada Depende sim dos valores da pedra Depende sim, porque o empuxo é igual ao peso, beleza? Então, bora passar aqui Agora, essa questão aqui é uma questão do tipo B Aquela questão lá que você precisa achar um valor numérico E marcar no caderno resposta, beleza? Então, questão 87 Considerando que na época em questão A densidade do rio Niro Era igual a mil quilogramas por metro cúbico E desconsiderando a densidade do ar Determine o valor de massa em toneladas Que uma barcaça podia carregar De tal modo que seu fundo ficasse de uma profundidade De um metro da superfície do rio Após feitar todos esses cálculos Solicitar a expressa para a marcação do caderno resposta A parte fracionária do resultado final obtido, caso existe Então, gente Ele quer a resposta em toneladas E ele quer saber o tanto de pedra O peso total de pedra Que o barco podia carregar a barcaça Para ela ficar só um metro de afundada Beleza? Então é isso Então bora apagar aqui Não Então, beleza Era isso Então, a gente vai aqui A gente vai colocar aqui A evidência aqui Que é muito importante daqui Que a gente não pode esquecer disso A densidade da água E o tanto que ela precisa ficar afundada Que é só um metro E a densidade da água é mil quilogramas por metro cúbico Beleza? Então bora começar aqui a nossa questão Primeiramente Essa aqui é a nossa barcaça Você lembra que ela tem aqui Vinte e cinco Sessenta E dois Que foram dados para nós Nas questões Beleza? Com primeiro largura e altura Então tá Então a gente sabe que ela tem seiscentas toneladas A massa dela Da barcaça de seiscentas toneladas Bora transformar de toneladas para quilo Então tonelada é mil quilos Ou seja, seiscentos vezes mil E mil é a mesma coisa que seiscentos vezes dez A terceira Você lembra da notação científica? Então é isso A gente deixou a notação científica Como eu gosto de dizer Notação científica de um modo feio Mas assim tá legal Pode deixar assim Então tá A gente descobriu na outra questão Que empuxo é igual a peso Beleza? Então empuxo é igual a peso A gente sabe qual é o empuxo Que é densidade do fluido Vezo o valor do corpo submerso Vezes a gravidade E peso é massa Vezes gravidade Suave? Então tá Então agora bora achar os valores Da densidade E do volume Então olhando lá para o cantinho da tela Do lado esquerdo Então densidade aqui E ali no cantinho da tela É igual a mil quilogramas por metros cúbicos A questão dá para nós Essa é a densidade do fluido Você lembra? A densidade da água Então é mil quilogramas por metros cúbicos Beleza? Então tá Coloquei a notação científica Então é dez elevado a três quilogramas por metros cúbicos Beleza? Então tá Agora bora achar do volume aqui nosso Do volume do corpo submerso Então tá O volume da barcaça É a mesma coisa É a mesma coisa que a gente multiplicar Largura, comprimento e altura Por isso a gente já aprende Em geometria espacial Beleza? Então largura, comprimento e altura Nossa largura vale 25 Comprimento e 60 E a altura 1 Beleza? Então dados 1.500 aqui Suave? E agora você me pergunta Por que 1 e não 2? Porque o corpo submerso Não vai ser Ele não vai A gente só quer que ele Fica submerso 1 metro d'água Beleza? A gente não quer que os 2 metros A questão da água Que eles precisam estar 1 metro Submerso Então se a gente colocasse 2 A gente estaria fazendo Essa questão errada Então por isso do 1 Então E a massa? Você lembra que a massa total Vai ser a massa da barcaça Mais as massas da pedra Que é esse P Então marca da barcaça B Marca da pedra P E Beleza? Então tá Então a marca da barcaça A gente calculou ali Que é 600 Vezes 10 elevado à terceira Mais pé A massa das pedras Beleza? Então tá Então olha lá Voltando para a equação lá em cima A gente vai cortar as gravidades Que estão tudo iguais Estão multiplicando Então A gente Bora substituir agora aqui Então fica 10 elevado à terceira Que é a densidade da água Vezes 1500 Que é a densidade do corpo submerso Se lembrando que a gente Só quer 1 metro dele submerso Embaixo d'água Então Vai ser igual a 600 mais 10 vezes 3 Mais pé Porque já sobrou a massa Beleza? Então tá Então bora isolar pé Isolando pé A gente só pega 600 vezes 10 elevado a 3 E passa para o outro lado Negativo Então pé É igual a 1500 vezes 10 elevado a 3 Menos 600 Vezes 10 elevado a 3 Então Como a gente pode calcular isso Esse trem feio? A gente pode fazer A gente pode expandir A nossa Nossa notação científica Que eu deixei Ou Como o 10 elevado a 3 É igual a todos A gente deixa ele em evidência E subtrai E subtrai 1500 por 600 Então como vai ficar? 1500 menos 600 Dá 900 vezes 10 elevado a menos 3 Beleza? Aí vem a questão Ah, por que você está trabalhando Com esse 10 elevado a menos 3? Pensa em fator Aqui está em quilogramas E a questão Pede a gente em toneladas Então a gente sabe que Uma tonelada É a mesma coisa Que mil gramas Então Já que a gente está passando por maior De quilograma para tonelada Quilograma é maior que tonelada Então a gente tem que dividir por mil Então a gente divide pela mesma coisa Que 10 elevado a 3 É mil Beleza? Então 10 elevado a 3 Dividido por 10 elevado a 3 É a mesma coisa que 1 Então temos 900 toneladas Beleza? Então essa é a nossa resposta 900 toneladas Então gente Essa Essa é a nossa aula de hoje Se você gostou dessa aula Deixe o like Compartilhe para os seus amigos Ajude que eu não crescer Estamos começando agora Eu estou muito afim de ajudar vocês no paz Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau